E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mouka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. Hoje eu quero te passar uma dica de como ganhar um dos melhores carros do Forza Horizon 4. Essa semana está rolando jogos de recriação da temporada de outono e está dando um bone shaker como prêmio. Esse carro é excelente tanto na classe A quanto na S1. É um carro muito bom e vale a pena fazer essa temporada de outono. Aí no mapa já está mostrando a localização do evento pra você participar. E eu vou deixar disponível também a configuração de tonagem do carro que eu fiz para participar do evento. Mas tem um porém. É importante que você entre pelo menos com três pessoas em grupo para participar dos jogos de recriação. Porque vocês vão ter que ter um pouco de estratégia. Se a equipe ganhar, todo mundo ganha um carro. Mas tem que estar todo mundo junto e com um carro bom pra aquele evento. Um carro que faça muita curva. Tá muito fácil você ganhar esse carro se você entrar em grupo com os amigos. Eu fui tentar participar do evento sozinho e foi impossível ganhar. Aí eu conversei com o pessoal, juntei um grupo e a gente entrou. Aí se a equipe ganha, todo mundo leva o carro. Então fique esperto. Não entra sozinho porque você não vai conseguir. Entre em grupo porque tem muita gente entrando aleatório e está muito fácil você ganhar. Se uma equipe desistir, na primeira rodada você já ganha tudo. Eu vou deixar um trecho da live que eu fiz desse evento que eu transmiti no Mixer. Se você quiser correr comigo depois, eu vou deixar o link do Mixer na descrição. Quando eu estiver transmitindo o Forza Horizon 4, você pode me seguir e a gente monta um lobby particular. Eu vou deixar um trecho da live que eu fiz desse evento que eu fiz desse evento que eu fiz desse evento.